Um caminhão bateu em uma casa depois de perder os freios. Esse acidente aconteceu nessa terça-feira na cidade de Alfredo Vasconcelos, no Campo das Vertentes. Você tá vendo as imagens aí do caminhão e da casa que foi atingida. De acordo com o corpo de bombeiro, gente, a casa teve dano nas paredes porque dois carros que estavam estacionados na garagem do imóvel também foram atingidos. Você tá vendo essa imagem aí? Isso aí não é o caminhão. É um dos carros que estava nessa garagem por conta do impacto da batida do caminhão que perdeu o freio e se chocou nessa casa de Alfredo Vasconcelos. Os carros ali se danificaram as paredes. Dá pra ver ali embaixo da janela a parte dianteira desses carros. Apesar desses prejuízos, que vocês viram aí pelas imagens, não foram poucos, ninguém ficou ferido. Esse acidente aconteceu nessa terça-feira em Alfredo Vasconcelos, no Campo das Vertentes.